Hoje vocês vão descobrir tudo o que está acontecendo aqui na nossa construção, na nossa obra As últimas atualizações Estão lindas Só que, a gente não aguece as plantas aqui, rapaz, é a primeira vez Primeira vez que eu estou aguece, a segunda vez, eu acho É a primeira, Marcos, essas plantas aqui nem se conhecem Ai, meu Deus do céu E hoje nós vamos responder algumas dúvidas, perguntas de vocês E vocês vão ficar, vão ver no final do vídeo aí Com primeira mão Como que vai ficar realmente nossa casa É, é um sonho Tem várias plantas aqui, tem grama ali, tem umas palmeiras Olha como é que já está o jardim Esse lado aqui a galera não viu, não chegou a ver, eu acho É, tem umas palmeiras ali que eu não... E não tem minone, não tem Pra falar a verdade, eu não sei o nome de nenhuma dessas Só dessa daqui que é rabo de raposa Né, Simão? É Rabo de raposa, né, Simão? Não sei não É, é isso mesmo Palmeira, rabo e de raposa De raposa Então vamos responder algumas perguntas de vocês Começando... Qual, Simão? Qual é a primeira pergunta aí? Pode Raquel Vão levar os bichinhos pra morar com vocês? Ah, meu sonho, gente Meu sonho Esses bichinhos morando dentro de casa pra gente Só que assim Infelizmente, como a gente tem jardim agora Não dá mais pra deixar os bichos soltos Porque a intenção era criar eles aqui, né, Marcos? Aqui dentro de casa? Não, aqui no quintal, solto Só que eles vão comer todo o jardim Então a intenção é criar um cantinho Deixar eles o dia soltos, comendo e deixar a madrugada, a noite pertinho da gente É verdade Nada de bicho dentro de casa Não, às vezes E às vezes... É de rodízio Vai um, sai outro Vai um, pra não aglomerar, né? Tá bom Quem conhece aí, quem está nesse canal há muito tempo A gente conhece a Raquel, já sabe Vem cá, para ela levar esses bichos Igual ela já levou um monte de vezes aí Colocou bicho até pra dormir mais nós lá Eles vão ter um quarto pra ele, Marcos É o quê? Piscina, rapaz Quem investe na piscina, a piscina está abandonada Ninguém entra, então eu decidi que eu não quero mais fazer piscina nunca em minha vida, irmão Piscina quem mais usa é a visita do que quem mora mesmo, a verdade é essa É verdade Próxima Tem mais perguntas aí? Tem Tem Vamos aqui para a grama? Qual? Pode falar Se vocês não nos seguem aí no Instagram ainda, já Segue aí, para ficar por dentro de tudo Algumas perguntas a gente pega no Instagram E é isso aí, fala Qual parte da casa vocês gostam mais? A parte da casa que nós gostamos mais? Olha Então, a parte que eu particularmente mais gosto Eu não sei o Marcos É a parte da escada E a parte de frente da escada Que a gente vai fazer um detalhe ali muito top Então é a parte que, para mim, vai ficar mais bonita É a parte que eu mais vou gostar Acho que eu pensava me criticar se eu falar a parte Fala, Marcos Que eu mais gosto Ah, sim, eu acho que a parte que eu vou mais gostar Ah, explica Eu vou até jogar a mangueira aqui Eu acho que é lá atrás, se eu mandar uma coisa, entende? Na área secreta, que é onde fica a caixa A caixa lá Não, por que que tu vai gostar mais dessa área, Marcos? É porque futuramente também eu quero deixar aquela área lá da caixa Não sei, fazer alguma coisa para ficar Esse sabe botar uma ventilação lá Alguma coisa para fazer várias pegadinhas, trollagens Uns vídeos muito, muito insano Tipo passar 48 horas dentro daquele negócio ali Estou sozinho, né? Eu não vou Assim, eu vou gostar da casa inteira Mas esse lugar aí eu estou ansioso para fazer alguma coisa diferente lá Um esconderijo, um esconderijo secreto É, eu não Eu já estou até esquecido, Marcos, eu já parei aí O que vai ter de mais interessante e diferente na casa de vocês? O que vai ter de mais interessante e diferente? Não, é interessante Peraí, deixa eu pensar Tem muitas coisas interessantes Mas eu acho que o mais diferente e interessante vai ser a área de jogos E a sala de filme, né Marcos? A partezinha de filme Vai ser bem interessante Vai ser bonito Eu já imagino ela toda prontinha Vai ser linda demais Mesa com um jogo diferente Sinuca, é... Rock, rock É rock, é aquele negocinho que a gente... É que é, a gente vai ter que comprar a TV zona gigante Coloca lá A galera jogar um radio game que eles gostam muito, não é Marcos? Vai fazer vários desafios nessa sala de jogos Pra vocês É mole, né? Muito bom, né? Pra vocês Vai ficar da hora mesmo, assim Não precisa de ouvir, né? Nós temos aí a sala de jogos Não, já está feito Tá linda demais A gente vai dar uma palhinha Pra vocês babarem Igual a gente está babando Só pensando com o dia Próxima Vão contratar empregados? Então Se o senhor Marcos E as visitas, né? Que vierem me ajudar Aí não precisa de empregado Porém, se for eu sozinha Pra essa casa toda Do jeito que o pessoal gosta de bagunça Aí eu não sei como é que vai ser não, Marcos Eu acho que eu sozinha dou conta Mas se ele me ajudar, né? Tem que me ajudar, né Marcos? A casa é tua também Rapaz, eu não sei, né? O quê? Já, eu já não sei Tu não sabe o quê, Marcos? É porque eu não gosto de perder tempo Lávando casa, lavando roupa Enquanto o tempo que eu vou estar perdendo Lavando o banheiro Limpando a casa Lavando a louça Eu vou estar fazendo outras coisas Não, e olha O Marcos, por ele Ele quer piso branco Imagina Um piso branco Com esse tanto de lama Tanto de terra Que ainda tem aqui Que a gente não sabe Quando é que vai mexer nessa parte da frente Que a prioridade é a casa É lá dentro Então imagina O Marcos pisoteando essa casa toda Eu tendo que passar pano De 10 em 10 minutos Gente, a casa é muito grande Imagina Imagina Ela falou que a prioridade é lá dentro Imagina só o que eu vou falar Ela falou que a prioridade é lá dentro Só nessas plantas aqui Foi mais de 3 mil reais Nas plantas aqui Nas plantas aqui Quer dizer Bem mais de 3 mil reais Foi mais de 5 mil reais Para fazer isso aqui Não, Marcos Com pedra Com coisa, isso aqui tudo E elas quer a prioridade Mas ficou lindo, não foi? Prioridade Toma um pirulitinho Para comer Próxima Z Quem está cuidando Do designer da casa? Ah, essa parte Nós temos uma Essa parte é importante É um arquiteto aí Design de interiores Ela é de petrolina aqui Mas faz serviços aí Para todo o Brasil Se vocês quiserem E o cara é fera demais É muito bom mesmo Sério É verdade Além de ser fã Do nosso trabalho aqui É um profissional sensacional Faz vários projetos Eu vou deixar o Instagram dele E da esposa dele Na descrição do vídeo Que eles são Profissional de verdade Se você estiver precisando Seja por um Um quartozinho simples Pequeno Um estúdio Uma casa Algum projeto Que você tem aí Qualquer um Design de interiores Exteriores Ele só tem trabalho top Vou deixar aqui o Instagram dele Se você vai lá Qualquer coisa fala Que vem pela gente Que é um cara muito bacana É Profissional De responsabilidade mesmo Que entrega o seu Eles mesmos vão dizer Quando eles verem Projeto lá Vou deixar que o vídeo Fale por ele Então Você vê É verdade Então já vai lá No Instagram deles Que eles estão dando A forçuna para nós Vocês vão lá Retribui Mandar mensagem carinhosa Para eles lá E contratem o serviço deles Se vocês Estão precisando Essa parte aí Está bem Bem servida Próxima Mais alguém vai morar Com vocês Responde Marcos Mais alguém vai morar Com nós Com a gente Joga para lá Eu acho que não Só nós mesmo Pelo menos por enquanto Porque assim Se não A gente nunca vai viver A vida a dois Assim um pouco É verdade A gente precisa morar Em algum momento Da vida sozinho Então assim Nem que futuramente Eu não sei quais são Os planos do Marcos Mas pelo menos Por enquanto No começo Nós vamos morar sozinhos É verdade Próximo Falta quanto tempo Para finalizar a obra Rapaz Eu acho que não tem como Falar com precisão Tipo daqui um mês Vamos terminar Dois meses e tal Mas agora Eu prometo para vocês Que a partir de hoje Que vocês estão vendo Esse vídeo Nós vamos fazer O triplo de esforço Uhum Para finalizar Essa casa Não vai demorar mais É Não vai mais demorar agora Viu Pode ter certeza É porque ainda falta É que tudo depende Né gente Isso aí é o que move Tudo Então É verdade Se a gente ganhar essa Na Mega Sena hoje Amanhã a casa estava pronta Mobilhada com tudo Já Festão Negócio 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 Eu não jogo não Próximo Já estrearam a casa Já fizemos Nós dormimos aqui Já dormimos aqui A reserva foi garantida Tu estava aqui E detalhe O próximo vídeo Que nós vamos fazer aqui Vai ser assistindo Um filme de terror Dos brabos aqui Vai ser bem top Ai o Marcos Eu só tenho ideia horrível Aguarda Gostei da ideia Ai eu não Pronto Já estreamos meio que Mais ou menos Assim Assim Assistindo Assistindo não Foi só tudo ruim Foi Simão É É É É mesmo A gente faz uma sessão pipoca Né Marcos Traz umas coisas de comer Simão Você animou Vamos fazer também Uma ideia da hora também Além do negócio lá secreto Lá em cima Simão tem Que eu falei Que eu gostei muito Vamos fazer uma área Subterrânea aqui Pra fazer uns conteúdos Misteriosos Uma área subterrânea É da hora Imagina Lá da estrada De baixo até atrás E sair aqui Simão E os bichos caindo dentro Uma arroz Os meus Não mas pera Perguntei Mas nesse caso aí Tu vai contratar Contratar profissionais Pra fazer né Porque se for coisa Que nós mesmos for fazer Eu não passo por isso aí não 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 é o que eu vou fazer não Tem que fazer uma máquina Fazer uma coisa Tá certo Tá certo Porque se for coisa que nós mesmos Porque eu não teria coragem Se fosse nós que fosse fazer É Uma área subterrânea Imagina Tem umas coisas Misteriosas Secreta lá embaixo Um aquário Umas coisas Diferentes Pra gravar uns conteúdos também É um sonho também É um sonho também É uma área subterrânea A gente vai aprontar muito nessa casa Espera aí que eu esqueci A mangueira Penúltima pergunta Mas já É Já Fica até o final do vídeo Viu que nós vamos mostrar pra vocês É um vídeo Vocês vão ver ainda É Relacional Ó Ó O que falta terminar na casa Pra vocês se mudarem Ah O que falta terminar Faz O que falta pra gente se mudar O que falta pra nós se mudar É O que falta Tipo A falta terminar tal coisa Pra gente poder se mudar Eu acho que pelo menos Eu acho que pelo menos A pintura e o piso Pelo menos Eu não sei se depois disso A gente já vem Mas pelo menos isso Né Marcos Sem janela Não Falta muita coisa Falta uma janela Ah é Falta pintura Tem meio mundo de bicho lá em cima Escorpião Aranha É tudo Piso E o móveis Como é que nós vamos morar Num lugar sem a geladeira Sem um fogão Não Mas tem Ó Meu irmão Quando foi morar sozinho Ele se mudou só Com um colchão Um fogão E uma geladeira Depois ele ó Fez a vida dele Mas a gente também Não tem precisão De sair de casa Assim né Então A gente pode aguardar É Mas tá bem Última pergunta Quanto vocês Já gastaram na obra? Quanto nós já gastamos aqui? O Marcos sabe Que tem tudo anotado Tem tudo anotado Assim Não tem tudo anotado Tentei anotar O máximo de quanto consigo Mas às vezes Vai ali Sei lá Com um truinho Uma porta Hoje eu acredito Que tem mais ou menos Cinquenta por cento Anotado Porque sempre fica Alguma coisa A gente esquece Às vezes compro por metade Por exemplo Comprei duzentos sacos de cimento Aí Não tenho pra terminar o serviço Faltou dez Aí vou lá Eu esqueço de colocar na partida Mas foi Mais ou menos O que eu notei Foi uns duzentos mil reais Já gasto Só nesse aqui ó Dá até de sonho Mas quando a gente escuta isso Mas quando a gente vê Como vai ficar Aí a gente sente aquela sensação Vai valer a pena Duzentos mil reais O que eu tenho notado Na planilha Mas foi bem mais de duzento Com certeza E eu acredito Que tá na metade Acho que tá aqui Não, não Acho que não tá na metade Eu acho que não tá na metade Tá não Tá na metade É A gente acha que é só levantar a casa E tá tudo pronto Não Tem muita coisa Pra finalizar Cê por cento Falta vidro Janela Piso Pintura Móveis Ok Eu acho que a parte dos móveis Na verdade Vai ser a parte que a gente mais vai gastar Pra deixar top É verdade Então Um recado aí pra vocês Se você tem uma empresa Sei lá Uma empresa de vidas De móveis De alguma coisa Quer patrocinar a gente Quer deixar uma parceria com nós Aí Nós estamos à disposição Aí Júlia É Pra fazer parceria Com Alguém que se interessar Sei lá Alguém talvez Que acontece no nosso trabalho Que conhece alguém E agora vem aqui Vem aqui Vou mostrar um negócio Aqui É como tá hoje Nessa sala Ó Escuta Tá feio ainda né Mal Tem nada Tem esse ângulo aqui Ó Esse mal Ó Peraí Vem pra cá Ó Exatamente Esse ângulo aí Ó Só tá construído Aqui Esse ângulo Ó Olha aí gente Como é que tá Vocês vão ver Um pedacinho aqui Só um pedacinho Como vai ficar E é isso aí galera Esse foi o vídeo Respondendo todas as dúvidas De vocês Espero que tenham gostado De como vai ficar a nossa casa E a gente tá muito animando Né Marcos É E depois que nós vemos o vídeo aí Que nossa vontade Tá mil de terminar É verdade Então Muito obrigado Por ter acompanhado o vídeo até aqui Por ter acompanhado toda essa parte Bonita e que tá ficando Vindo e sensacional Como eu falei pra vocês É o Edo Natan E a esposa dele Que são profissionais De verdade Eu Natan Né Marcos Tamo junto A Marcos A Marcos Tchau